Fernanda nasceu surda. Com o apoio da escola, aprendeu a língua brasileira de sinais e passou por todas as séries do ensino fundamental e médio. Hoje, no terceiro ano, está pronta para fazer o Enem. Ela quer ser ou pedagoga ou jornalista. Sim, eu estou me preparando aqui na escola bilingüe e nós estamos sendo muito ajudados, principalmente na questão da língua portuguesa como segunda língua. E eu sinto que isso está me preparando, está me ajudando e fortalecendo para o Enem. Porque isso é para o surdo mesmo. Nós sabemos que nós temos alguns desafios educacionais e a prova adaptada em Libras é um suporte muito precioso. Há 15 anos, a professora Tatiana escolheu dar aulas de Biologia e Física para alunos surdos. Diferentemente dos alunos que ouvem, o aluno surdo, quando chega para nós, ele ainda está em processo de aquisição da língua portuguesa. Então a gente tem que ter esse carinho, esse olhar diferenciado para estar dando suporte para esse aluno também, nesse processo de aquisição de língua. São alunos que quando trabalhados, desenvolvidos e olhados atentamente com esse olhar mesmo pedagógico, observando as suas diferenças, desempenham seu papel maravilhosamente dentro da sociedade. Pela segunda vez na história do Enem, os alunos surdos terão a opção de fazer a videoprova traduzida em língua brasileira de sinais, Libras. Na videoprova, as questões e opções de resposta são apresentadas em Libras. O participante recebe um notebook para assistir às questões, que são as mesmas e na mesma ordem da prova regular. Já as respostas devem ser marcadas na folha de redação e no cartão resposta, assim como é feito na prova aplicada aos demais alunos. Além da videoprova, os alunos surdos também poderão contar com intérpretes de Libras na sala de prova. Em 2017, 1.635 alunos fizeram a videoprova e 1.357 optaram por receber auxílio do tradutor-intérprete de Libras. O candidato que necessitar de auxílio deve indicar na inscrição, que está aberta até o dia 18 de maio. Além de surdos, também podem solicitar atendimento especial pessoas cegas ou com baixa visão, deficiência física ou intelectual, dislexia, déficit de atenção e autismo. As pessoas que têm, por exemplo, deficiência visual, têm uma prova adaptada especialmente para eles. Para os alunos que são surdos, ter a videoprova, por exemplo, auxilia que ele possa realmente enxergar, ver, ler, interpretar a prova da forma mais adequada, ou seja, trazendo justiça a essas pessoas, trazendo a possibilidade de efetivamente participarem. Maristela é diretora da Escola Bilingue Libras e Português Escrito de Itaguatinga, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Aqui, estudam 140 surdos. Pelo menos 14 vão fazer o Enem este ano. Ela comemora as possibilidades oferecidas ao aluno surdo no Enem. São iniciativas muito importantes, resultado de muitas lutas de toda a comunidade surda, juntamente com todos os professores do Distrito Federal, porque nós acreditamos que à medida que ele tem acessibilidade, provas na sua própria língua, o desempenho, o resultado dele vai ser melhor. Então, é mais garantia de que ele vai chegar, sim, às universidades e ter mais condições de vida, vida digna para esses estudantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.